Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo episódio da nossa série Sobrevivendo a Ilha aqui no Offline E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Sendo vídeo novos no canal todos os dias a partir das 10, episódio dessa série toda segunda e várias outras séries tops aqui no canal Bom, sobreviventes, para você que tenha perdido algum episódio, playlist completa vai estar na descrição No episódio passado fizemos mais uma missão diária, né? E no vídeo de hoje, galera, a gente não vai fazer as missões diárias E sim vamos atrás de um outro Alossauro fêmea para a gente estar domesticando, tá? Porque agora estamos focados em ovos de Alossauro para a gente fazer Keebles Para a gente ver se a gente consegue domesticar um Grifo no futuro, tá? Temos o nosso primeiro ovo de Alossauro aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vamos em busca de mais um Alossauro, tá? Só que dessa vez um Alossauro macho Porque eu posso acasalar os dois, criar filhotes Desses filhotes saem mais fêmeas e eu ter uma fábrica Em vez de eu domesticar outra fêmea, eu domestico um macho Que a gente fica com um casal A casala e eles produzem ovos E assim a gente pode ter mais fêmeas para botarem mais ovos Certo, sobreviventes? Bom, como vocês sabem, as domas aqui estão quase cheias, né? Estou com 39 Consegui aqui abrir uma doma, tá? Matando um dodô pequeno que eu tinha E acabou que eu vou conseguir domesticar, então, um Alossauro, tá? Precisamos de um Alossauro macho Para isso, já estamos com os nossos dardos tranquilizantes aqui E vamos em busca aí de um Alossauro macho, tá, galera? Deixa eu ver se esse aqui é o Pteranodonte bom Não, o outro é o Pteranodonte bom Cadê o outro? Não, ou é esse aqui? Acho que é esse aqui mesmo Esse aqui é o Pteranodonte bom Ó, vamos atrás, então Ah, deixa eu deixar alguns itens aqui Para mim não ficar tão pesado assim Para o nosso Pteranodonte Deixa eu deixar esses... Ah, tá no meio Deixa eu deixar essas... Esses Angler Furchos aqui, né, ó Angler Gels Esse aqui eu posso deixar Carne Crua é aqui, ó Para a gente poder fazer as... Ah, Narcóticos, galera, ó Eu estava esquecendo de Narcóticos, hein Foi até bom eu ter voltado aqui, hein Podemos deixar esse aqui, esse aqui Esse aqui também podemos deixar Eu acho que é mais ou menos isso Que a gente vai precisar, tá Bora lá, então Para ver se a gente consegue Domesticar esse Alossauro aí Não vou levar a cela, tá, galera A gente depois dá a request nele Só que eu acho que vai anoitecer É, já são oito e meia Eu vou ter que pegar uma cama ali Ou já posso dormir, né Não posso dormir Vou pegar a cama E vamos indo, enquanto não anoitece Vamos indo em direção Lá a Montanha dos Grifos, tá Porque lá costuma ter De vez em quando o Alossauros, tá Mas o problema da Montanha dos Grifos É o seguinte Eu acho que eu vou perto do vulcão, galera Sabe por que? A Montanha dos Grifos Os Grifos podem atacar E atrapalhar a nossa domesticação Entendeu? Então, às vezes pode dar uma atrapalhada Então, quase toda a montanha aqui, né Tem uns Alossauros, né Então, é só a gente dar uma rodadinha aqui Que a gente vai achar Eu vou ver aqui nessa cratera aqui embaixo Que aqui costuma ter alguns Alossauros também Vai que eu dou sorte Encontro algum aqui Geralmente Alossauros, galera Geralmente não Sempre São encontrados aí Em dois ou três juntos, tá, galera Dificilmente você encontrará Um Alossauro sozinho, tá Então, aí a gente vai encontrar Geralmente três desses três A gente tem que matar Os que a gente não quer E deixar apenas Apenas O macho, tá Então, vamos ver se a gente Dá sorte aqui De encontrar algum Aqui já não tem muita coisa Temos um Alossauros Aqui a gente já entra pro gelo Então, vamos por essa parte de cá Aqui as montanhas Capaz de ter alguns Lá é a montanha do Grifo, né Então, eu não vou muito pra lá Aqui temos uma outra montanha Vou aproveitar Ó, falando em Alossauro Já encontramos, ó Aqui temos uma fêmea São três Alossauros, tá, galera Eu vou aproveitar aqui De que eu tô de cá dessas pedras Vou dormir um pouquinho Pra amanhecer Pra mim poder enxergar alguma coisa, tá Porque eu não tô vendo Absolutamente nada Vamos dormir aqui Caiu o acordo E a gente vê ali Eu vi que temos uma fêmea, tá Temos uma fêmea nesse meio aí Ó, vamos comer aqui Tomar água Vamos vir aqui Subir Ainda tá um pouquinho escuro, né Tá completamente escuro ainda Na verdade, né Cadê eles? Ali, eles ali, ó Deixa eu pegar minha luneta O problema é que eles não vão ficar parados, né Não consegui ver na luneta Deixa eu ver, ó Temos ali, ó Ó, temos uma fêmea level 10 Não queremos fêmeas Será que isso é tudo fêmea? Ó, fêmea level 50 Fêmea, fêmea Deu pra ver que temos Três fêmeas, galera Temos três fêmeas Cadê? Acho que já vieram aqui no mínimo, né Ó, fêmea level 10 Fêmea level 50 E falta uma Qual que é? Essa outra fêmea Opa, level 25 macho Temos um macho Level 25, então, galera Tá Deixa eu deixar aqui Nosso Pteranodon Vamos matar ela Deixa eu matar aqui, ó Deixa eu ver se aqui é macho Não, deixa eu ver se aqui não posso te matar, não Aí, caraca Caraca Sai daí, meu querido Sai daí Sai daí que você vai morrer Isso Fica preso Você O senhor é o senhor É o senhor que eu quero É o outro Não, essa aqui é a fêmea Deixa eu matar a fêmea Vou Deixa ela parada aí E vamos lá no macho Aqui o macho Aqui, vem aqui em mim Ai, Raptor Por que você veio aparecer? Raptor vai atrapalhar a gente aqui, galera Caraca Que bicho chato esses Raptors Ah, mate o holossauro Raptor chato da peste Não é possível Que bicho chato esse Raptor, galera Ah, nem O Raptor atrapalhou a gente Deixa eu jogar essas carnes aqui Pra recuperar a vida dele Ele também quase morreu O Raptor chato E tem outro ainda Vamos lá pra ver se a gente consegue Achar outros alossauros por aqui, galera Se não fosse o Raptor ali Ter pegado a gente, galera Eu tinha conseguido Derrubar o holossauro Que bichinho chato Odeu, Raptores Vamos ver agora Se a gente encontra Alguma outra Lévo de holossauros, né É muito difícil de encontrar não Mas Vamos ver aqui Já chama outro Raptor Pelo amor de Deus Aqui não tem O holossauro Vamos ver mais pra cima No montão aqui Aqui tem uns Rex Rex temos O holossauro Cadê vocês? Ali tem um Quilo Ah, não Não, não Aqui temos um Rex Que coisa, hein Se não fosse aquele Raptor A gente tinha conseguido Vamos ver nessa parte de cá Que coisa, hein Agora eu fiquei curioso Com aqueles Raptores lá, galera Que bicho chato Esses Raptores Vamos ver aqui Se a gente consegue encontrar Porque eu já fiz a missão Então Não vou ter missão Pra mim achar eles, tá Ó, achei Achei São os dois O branco É a fêmea O outro Ah, os dois são fêmeas Então Esquece esses aqui Os dois são fêmeas Tá, galera Ó Fêmea E fêmea Os dois são fêmeas, tá Então Não adianta Vamos vir pra cá Pra ver se a gente Encontra algum outro Mais Raptores Lá embaixo Meu Deus Raptores Estão pra todo lado Nesse mapa Raptores Tá uma infestação Isso aqui Ó Mais dois Aqui Eita Tem um Fêmea Macho Ó O que tá sem bus É o que a gente precisa Tá O que o bus É o mais forte Que é esse aqui É o que a gente tem que matar Tá Que lindo Deixa eu subir E Trás Três Gente Deixa eu subir Ele mais um pouco Pra cima Estão vindo atrás? Não Vou deixar ele aqui Não meu filho Sobe aqui Isso Para aí Depois foram lá pra frente Deixa eu Dar um jeito De Atrair a atenção deles Novamente Isso Vem 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 Não consigo Vem Vem aqui Eu quero É vocês Preciso Separar eles Isso Vem Isso Separei eles Separou 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 O macho Vem cá Só o macho Agora Isso Só o macho Que maravilha É esse mesmo Que a gente pega Vamos levar ele aqui Um pouquinho Mais longe Aguenta os danos aí Eu poteiro Aí ó Aí Agora Vamos deixar eles Ah é pior que É perigoso O esterga ainda Matar ele Galera Isso Aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui Aí ó Vamos derrubar ele Ah Apareceu o outro Da onde surgiu o outro Galera? Não é possível Vou derrubar E agora? E aí ó Olha o outro O outro O outro Como assim? Ai Hum Derrubar Caraca Sobe Sobe Ai Sobe Da onde surgiu a cana A cana Do nada Apareceu Galera Eu vou ter que dar um rio de matar essa cana Eu vou ter que dar um rio de matar essa cana De todo jeito Sobe Meu querido Vamos atrair elas pro vale aqui Pro vale aqui fica mais fácil Eles não vão subir mesmo Porque eu não posso é cair Aí eu quero é esse aqui Caraca Estou ruim de mais de tiro Olha esse aqui É o louco É isso aqui Tá correndo? Não Ai meu filho Tô achando que ele vai morrer E a gente não vai derrubar ele Galera Você já acredita nisso? Ele já tá quase perdendo a vida Ele foi brigar ali Ele já tá quase perdendo a vida Se eu der mais um tiro Ele vai morrer Olha ele vai morrer Quer ver? Quase Ele fica parado Oh shit Aí eu bora Eu supero Cai meu filho Ele fica parado Oh shit Caraca Caraca Aí não cai Olha isso É muito ruim de tiro Galera Meu Deus Tô quase descendo lá embaixo Desci lá embaixo Aí derrubou Derrubou Agora o outro alossauro Vem pra cima Vem pra isso Vem pra cima Vem pra cima Você não ia hoje Você não ia hoje Consegui até carne prime Bora lá então Bora lá então Domesticar esse alossauro macho Level 10 Não é um level muito bom Mas fazer o que? Vamos jogar as carnes aqui Pusto Vai foi Pedir pro nosso piteiro Vem aqui Vamos jogar as carnes primes aqui Aí piteiro Por favor Fique paradinho Isso Piteiro É Se não tem carne prime Né? Essas carnes primes Aqui Vamos jogar as carnes primes Aqui É guardar aí a domesticação Agora do nosso alossauro macho Galera Eu espero galera Que seja rápida a domesticação Até porque ele é level baixo Né? Então a gente não vai preocupar com level Até porque a nossa intenção aqui É conseguir a maior quantidade De ovos possíveis de alossauro Pra gente poder fazer kibbles aí Pra tá domesticando um grifo Mais pro futuro Tá? Mas pra isso já vamos juntando aqui Todos os ovos necessários Tá? Vamos aguardar a domesticação dele Bom sobrevivente Já tá quase terminando a domesticação Vamos tá dando uma olhada Nos status originais Tá? Do nosso alossauro Antes da domesticação Salve de 630 Peso 387 Danos de luta 105 E 100% de velocidade de movimento Tá? Vamos ver na domesticação aqui Que ele vai ganhar mais 4 levels Pra como que vai mudar Essas Esses status Tá ó Tá finalizando aqui Mais um pouquinho Opa Ainda vamos precisar de mais uma Ainda vamos precisar de mais uma Porque a gente tava de carne prime Aqui ó Acabou carne prime Por isso 95? O que é isso? Sobe uns 5% Não é possível Deixa eu Ver se eu consigo Ai consegui Eu não consigo Subir em cima dele E Quase subir em cima dele Vamos tentar aqui Pela cauda Aqui ó Sobe Ah vou ficar bugado Aqui né Mas dá pra subir Pô Deixa eu tentar aqui Algo O negócio aqui Só que aqui Eu vou ter que ser rapidinho Aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver se deu certo É Mais ou menos Não ficou lá essas coisas Não Ficou lá essas coisas Não Mas vai dar E eu tô ficando sem água Agora que eu vi Caraca E acabou minhas águas aqui Eita Comecei a ficar desidratado Vamos correr lá Vamos correr no rio Vamos correr no rio Eu espero Que não suma O meu alossauro daqui Como eu tô indo tomar água Ai meu Deus Será que vai sumir meu alossauro Pouco Pouco Não Mas tem um rio aqui atrás Tem um rio aqui atrás Tem um riozinho aqui atrás Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Deixa eu colocar a cama aqui Pra mim não me perder Vou colocar a cama aqui Pra mim não perder ele de risco E eu vou começar a perder vida Já já Acho que aqui tem um riozinho de água Que passa aqui Tá mais próximo do que o outro lá Ah não tem água aqui não Eita nois Que maravilha hein Achei que aqui tinha um riozinho Que passava galera Não tem Me ferrei Me ferrei Me ferrei legal Eita nois O problema deu eu ir muito longe assim galera É só um Sumir o dino lá Que eu tô domesticando Vamos que rapidinho Tomar essa água aqui E voltar lá correndo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra ele não sumir Espero que eu não tenha sumido A gente já tava quase domesticando Eu tô chegando aqui E agora chove Eu fui lá e choveu Você tá de sacanagem comigo né Domesticamos ele galera Domesticamos Show de bola Nem vi a domesticação Na verdade Eu até saí Bom vamos deixar ele aí Alossauro level 14 Vamos pegar ele aqui Já vamos dar request lá Enquanto isso vamos indo pra nossa base E já põe os dois Acazalarem galera Eita Tá muito alto o rolô Já põe os dois Acazalarem lá Vamos voltar lá Pra nossa base Caraca O sonfou muito alto agora Bora lá Há um tempinho eu não vejo os drogas Vocês tão vendo os relâmpagos galera Olha isso Tempestade acontecendo aqui O problema é que não Podia ter raios no ar aqui né Ia ser bem da hora Bem realista Só fica com essas trovoadas aí mesmo Mas não tem nenhuma Nenhum trovão assim né Se tivesse ia ser bem da hora Enfim Bom Chegando aqui na nossa base já Ó Cratera tá bem aqui A gente O Alossauro já tá dando request Eu espero que a gente chegue lá Ah O Alossauro já deu request Vamos dar request nele de novo Provavelmente ele deve ter ficado pelo caminho aí Aí Vamos dar request nele aqui Enquanto a gente chega na nossa base de novo Vê Pra cá Isso pra cá Ó Chegando aqui na nossa base Ó Vamos lá Deixa o nosso Alossauro O nosso Teronodonte aqui O nosso Alossauro já tá chegando E a gente coloca os dois juntos Já pra botarem Já pra botarem Opa Mais um ovo ó Olha que maravilha Mais um ovo aqui galera Pra conta ó Vamos guardar ele aqui Dois ovos já ó Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma célula de Alossauro Eu acho que eu não tenho Eu tenho Ela desbloqueada eu acho Deixa eu ver Alossauro Pode ser feito na forja Deixa eu ver se eu consigo fazer uma célula de Alossauro aqui galera Celas Alossauro Vamos criar uma célula pro nosso Alossauro Falando nele Já chegou aqui o nosso amiguinho ó Enquanto vai criando a célula A gente vai ter que deixar os dois juntos Acho que eu vou deixar os dois juntos andando aqui dentro da minha base tá Até eu fazer um cercadinho pra eles ó Os dois andamos aqui ó Pra eles acasalarem bonitinho aí E fazendo bastante Bom Enfim Chegamos aqui então Temos agora um casalzinho de Alossauro Buff aí aplicado também né De De maior level né Tem o buff aplicado ali assim como os lobos tem Enfim Então show de bola Concluímos aí mais uma missão aqui no Ark né De poder domesticar o Alossauro Agora é só produzir ovos com esses dois aí Essas duas belizuras Certo O episódio de hoje então vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui Fiquem em todos com Deus E fui E aí Legendas por TIAGO ANDERSON